Olá pessoal, nesta aula eu vou fazer um preze para o Cristian Barbosa. Qual o motivo? O Cristian é um dos maiores especialistas em gestão do tempo do mundo, do Brasil e do mundo. E ele, conheci ele, fiz uma amizade com ele nos eventos do Irineu Toledo, e ele é muito fã da Microsoft. Ele fala isso em toda a palestra, e eu brinquei com ele, que eu falei que eu vou fazer um preze, eu vou convencer ele que o preze tem grandes vantagens em relação a economizar tempo, quando comparado com o PowerPoint. Então vamos lá, qual vai ser a brincadeira aqui? Eu vou criar um preze para falar do Cristian Barbosa, e eu vou fazer isso enquanto eu falo, eu vou montando aqui a apresentação. Então, Cristian Barbosa, a primeira coisa que eu preciso é uma imagem. Então você pode procurar aqui, Cristian Barbosa, a gente procura no Google Images. Quando a gente faz a pesquisa aqui, ele procura no Google Images, e você pode escolher a imagem que mais se adequa aqui ao que você precisa. Então eu vou buscar essa imagem. O que mais eu posso escrever? Colocar livros, ele escreveu vários livros. Então a gente pode buscar aqui, Cristian Barbosa livros. Então você vai buscando aqui os livros que ele escreveu. Então notem que eu vou buscando rapidamente as imagens. Vou colocando aqui na área de trabalho. E não vou colocar todos os livros, senão a gente perde um certo tempo. Essa é ótima, né? Perde um certo tempo. Então vamos lá, eu coloquei os livros aqui. Esse aqui ficou atrás, vou colocar em cima desse aqui. E equilíbrio resultado. Aliás, esses dois a gente tem aqui em casa. O equilíbrio e a tríade do tempo. E agora eu preciso emoldurar esses livros. Mas deixa eu antes aqui colocar a proporção de tela 16.9, que é a do notebook. Eu vou colocar uma moldura colchete. E vou inserir aqui para agrupar esses livros em uma moldura. Então já coloquei os livros. Tríade do tempo. Então o que mais eu posso colocar aqui? Vamos fazer o seguinte. Buscando aqui tem um software. O software de gestão do tempo. Então eu vou pegar essa imagem, copiar o URL da imagem. E vou colar aqui na busca de imagens. Quando eu colo o endereço da imagem, ele já coloca a imagem aqui na área de trabalho. E para agrupar a imagem eu coloco. Eu coloco aqui essa moldura. O que mais eu posso colocar? Ferramentas de produtividade. Então eu vou copiar esse texto aqui somente. Só para deixar aqui esse slogan. Então vamos lá. Então rapidamente falando. Coloquei. Então coloquei os livros. Tem as palestras também. O Christian tem bastante palestra lá no YouTube. Então vamos lá buscar. Vou aqui buscar no YouTube. Alguma palestra do Christian Barbosa. Então está aqui. Christian Barbosa. 15 minutos. Vou pegar aqui essa primeira palestra. Pronto. Copiei o endereço do YouTube. Basta copiar o endereço. E eu colo o CTRL V aqui em qualquer área do Prezi. Então a gente já tem aqui a palestra do Christian. Então vamos colocar aqui na ordem. Eu quero colocar na ordem. Livro. Software. E palestra. Também vou colocar uma moldura aqui. Eu coloquei mais uma moldura para palestra. E agora eu vou chamar aqui de palestra. Então vamos lá. Não sei quanto tempo eu já estou aqui. Deixa eu ver. Então. Livros, molduras e palestras. E agora deixa eu ver a ordem da trilha. 1, 2, 3, 4. Está correto. Só falta colocar um passo 5 aqui em palestra. Para fazer o play do vídeo. E agora eu vou fazer um zoom out aqui. Para fazer essa visão final. E aí eu clico aqui em visão atual. E agora eu tenho a visão. O último passo da trilha. Então agora basta ajustar aqui um pouquinho. Para ajustar dentro dessa moldura que foi criada. Aumentar aqui um pouquinho o tamanho dessa tela. Então. Vamos lá. Vamos ver como ficou essa apresentação. Afinal de contas é uma aula apresentação. Aqui a gente pode arrumar. Vamos arrumar já. Colocar essa imagem aqui. De um jeito que ela fique circular. Vamos mandar ela para trás. Para o fundo. E agora eu preciso uma máscara circular. Então eu tenho aqui na minha coleção. Eu já tenho algumas imagens. Então eu tenho aqui. Esse conjunto de máscaras. Coleção é uma biblioteca de recursos. Que eu posso ir armazenando. E agora eu coloco aqui. Este item aqui. Então. Notem que é como se fosse um recorte. Como se fosse. Imagine um papel recortado. Então é isso que eu estou fazendo agora. Agora eu coloco. Para o fundo. Agora eu pego essa foto. Eu corto essa imagem. Porque ela está sobrando muito aqui do lado direito. E eu mando ela para o fundo também. E agora para terminar. E dar uma leitura aqui. Na palavra. No texto Cristian Barbosa. Você escolhe essa opção. Agora sim. Está dando uma leitura. E falta um último detalhe. Eu preciso colocar uma moldura invisível. Aqui. Por que razão. Porque a tela do notebook. Ele é widescreen. Ela é uma tela mais larga. Então eu preciso garantir que vai dar a leitura desejada. Então eu não posso ter essa trilha aqui neste item circular. Agora sim. Agora sim. Vamos apresentar e vamos ver como ficou. O Cristian. Os livros. O software. A palestra. Agora o Don't Play no vídeo. E a visão geral. Bom. É isso aí. Então ficou essa aula super rápida aqui. Para economizar tempo. E espero que as pessoas que gostam de economizar tempo. Comecem a perceber o Prezi. Como uma excelente ferramenta. Para criar apresentações com mais eficiência. Um abraço. E até a próxima aula. Conheça o curso Ferramentas Visuais. E além do Prezi. Aprenda outras ferramentas incríveis. A Academia Confid. É uma rede de ensino e aprendizagem. Cujo objetivo é conectar jovens e profissionais. Com empresários e empreendedores. O Wiki Social é uma rede de educação digital e criação de sites para as ONGs através de uma rede de voluntários.